Não, não me diga jamais, tente voltar atrás Te peço humildemente, não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Não, não me diga jamais, tente voltar atrás Te peço humildemente, não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Me diga quem foi eu o ladrão que te roubou de mim Me diga o ladrão que te roubou de mim Obrigado.